Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje a Alagoas para visitar as obras do canal do Sertão, que é um canal de concreto que começou a levar água do Rio São Francisco a municípios alagoanos atingidos pela seca. Ao vivo de água branca, a repórter Daniela Almeida tem as informações. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. O canal do Sertão está a 304 quilômetros de Maceió e a maior obra de infraestrutura hídrica do estado de Alagoas. 65 quilômetros já estão concluídos. E desde 28 de janeiro, três municípios do Agreche alagoano recebem as águas do Rio São Francisco. São eles Delmiro, Gouveia, Água Branca, onde nós estamos agora, e também Pariconha. Ao todo, vão ser 250 quilômetros desta obra, que foi planejada há mais de 20 anos pelo governo local. E hoje faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Quando concluída, essa obra vai beneficiar 42 municípios do Agreche alagoano até Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado de Alagoas. A expectativa é que um milhão de pessoas sejam beneficiadas pelas águas do Rio São Francisco. Duas bombas foram instaladas à beira do rio e fazem a captação da água, levam até esse canal. E para distribuir para as cidades, não é necessário o uso de energia elétrica. Apenas a gravidade faz essa água descer até os municípios. Malu. Obrigada, Daniela, pelas suas informações. E daqui a pouco a gente volta. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto